Olá, amores da tia! Bom dia, boa tarde! Bom dia ou boa tarde, começa com alegria Um bom dia começa com amor O sol a brilhar, os pássaros a cantar Bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, meus amigos, como vai? A nossa amizade nunca sai E faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, minha turminha, como vai? Isso aí, muito bem Agora, nosso cantinho de história Nós iremos abordar dois temas hoje, turminha Bora lá, nessa quarta-feira maravilhosa Vamos abordar dois assuntos muito interessantes Que são pessoas Ah, meu assunto favorito Amo pessoas, amo conversar, amo aprender E você também, né? Porque se você está aí vendo a tia Porque você está aí gostando de aprender E ó, parabéns Preste atenção Lá no nosso livro Hoje vamos usar só o livro de história, tá bom? Abra aí na página 116, tá? E aqui está assim, ó Mesmas pessoas, tempos diferentes Tá, como assim? Bom, nós temos conversado sobre o passado, o presente e o futuro, não foi? Então vamos pensar assim Eu sou a mesma pessoa de cinco anos atrás? Sim, sou eu Era eu lá, né? Eu daqui, né? Se Deus quiser Daqui a cinco anos Eu vou ser outra pessoa ou vou continuar sendo eu? Isso Eu vou ser a mesma pessoa Só que estarei vivendo momentos e tempos diferentes Isso Eu Há anos atrás Não muito Né? Era adolescente Era jovem Agora a tia é adulta E daqui a alguns anos Eu vou estar bem velhinha Mas com dente Porque eu vou botar dentadura Mas sem dente eu não vou ficar Então Eu serei eu mesma Só que em tempos diferentes Eu fui criança Adolescente Jovem Hoje eu sou adulta E já estou caminhando aí, ó Pra terceira idade daqui a pouquinho Não deixei de ser eu Só que estarei vivendo tempos, momentos diferentes Você, meu amor Você era bebezinho Né? Coisa fofa da tia Eu vi a foto de alguns bebezinhos Coisa mais linda Buxichudo Buxichudas Lindos demais Você deixou de ser você? Não Mas agora você se veste diferente Né? Tem gostos diferentes Mora talvez até em lugares diferentes Né? Às vezes Quando eu era pequenininho Morava em algum lugar E agora mora em outro Então Você continua sendo o mesmo A mesma Só que está vivendo tempos diferentes E mudou um pouco E daqui a algum tempo vai mudar mais Tá bom? Então vamos continuar Leia aqui, ó Cada um é como é Papai é como é Entendendo ele até Sua vida não é mole não Sai pra trabalhar e só volta pra jantar Cochila Em frente à televisão Mamãe foi sempre assim Dou sempre de mim Um adorável chateação E é um tal de Vai tomar banho Troca de roupa Escova o dente E faz a lição Isso aí Cada um Cada família Tem o seu papel O papai Que geralmente vai trabalhar Passa mais tempo Fora de casa Né? Não fica toda hora Já trocou de roupa? Já faz essa? Quem fica assim mais? A mamãe, né? Mas é uma adorável chateação Porque é importante Nós aprendemos assim, ó Com a rotina Então se você já sabe Escovar o dente Do banheiro sozinho É tentar tomar banho sozinho É porque há um tempinho atrás A mamãe, a titia, a vovó Alguém O vovô, o papai Ficou aí, ó Te ensinando, né? Então vamos lá Vira a página Preste atenção Aqui está assim Observe a foto E leia e marque corretamente Em 8 de março de 2018 Pedro comemorou 80 anos Olha que fofinho Ele está na Aí aqui tem 4 quadradinhos Então Ele completou 80 anos Ele está na fase, né? No tempo de vida dele Da infância, igual você Você está na infância É Tá? Não, né? Tá na adolescência? Não Tá na velhice? Sim Tá na velhice Então faz um X aí na velhice Tá na fase adulta? Não Faz adulta tia Roberta ainda Papai, mamãe aí Né? Vamos lá Carlos fez Agora esse menininho aqui Carlos fez 6 anos Já 18 de abril Ele está na Primeiro quadradinho É Infância Sim É Já é o primeiro quadradinho Já matou a resposta aí Não é adolescência Nem velhice Ele está na fase adulta Ele está na infância 6 aninha Igual vocês Cláudia Faz aniversário Dia 15 de fevereiro Ela está na Deixa eu olhar bem pra Cláudia Hum Ela está onde? Na infância? Não Ela está na adolescência? Não Ela está na velhice? Bandeirinha? Não Ela está na Fase adulta Já é mulher Já é muito bem Então Observamos que as pessoas Passam também por fases Né? Muito legal Virando a página Aqui ó Na página 118 Aqui gente Eu amo fotos Eu vou visitar alguém Se pergunto né? Tem álcool de fotografia? Eu acho lindo Lindo Fotos antigas Então eu amo Olha que gracinha Essas duas fotos Foram tiradas aqui Essa primeira foto Foi de muito tempo atrás E as pessoas Eram tão sérias Assim Essa questão de tirar foto Era tão importante Que não podia rir Gente Falo sério Dá vontade de rir Mas sério Antigamente Rir em foto Era errado Olha só Tempos diferentes Né? Os tempos foram mudando Então Você rir numa foto Era errado Né? Mostrava que você não era Uma pessoa séria Uma pessoa respeitosa Então Olha só Como todo mundo Nessa foto Antiga Tá sério Você tá aqui? Hum Né? Mas não Podiam estar super felizes Talvez Quando acabou Tirar foto Clique Quato Ficou legal Mas na hora da foto Vai tirar foto Não podia rir De jeito nenhum E olha só Também as roupas Você sabia Que antigamente As mulheres Não usavam Calça Jeans Nem calça Nenhuma Nem bermuda Nem nada Era só saia E vestido É Observem aqui A menininha Apesar que eu amo Gente Eu acho que Criança de vestido Aliás Mulher de vestido É coisa mais linda Né? Mas Naquela época Eu não podia mesmo Ó As mulheres Todas de vestido O rapazinho Você acha que podia Camiseta Bermuda fresquinha? Não Era uma blusa Com uma outra por cima Tinha que Era quase um terno De bermuda Né? Era muito social Tinha que andar assim E olha só O vovô aqui Se vocês observarem bem Tá meio escurinho Ele tá com um chapéu Há muitos anos atrás Os homens usavam chapéu Era um sinal de respeito Era um sinal de que os homens Eram trabalhadores Tinha famílias forçadas Olha só Como as coisas mudaram Né? E agora O que? Essa família A foto já é colorida Eles estão coloridos E estão rindo Muito bem As roupas são diferentes O lugar é diferente E detalhe Aqui antigamente A família tinha que tirar foto junto Vô, tio, tio Todo mundo junto Já aqui não Nós tiramos fotos sozinhos Com um, com dois Com quem a gente quiser Então não tem tanta formalidade Né? Então vamos lá Olha aqui, ó Observe as fotos E converse sobre elas Nós estamos conversando aqui Três Quais são as diferenças Entre as famílias? Então você pode escrever aí Né? A diferença das roupas A diferença do sorriso A quantidade de pessoas Né? A foto preta e branca Outra é colorida Muita coisa, né? Muito bem A gente tá dando dicas aí Você que escreve Quatro De qual modelo de família Você gosta mais E por quê? Ó Eu sou suspeita Porque eu amo Foto antiga Eu acho muito interessante Como eles viviam na época Eu gosto das duas Mas você me diz Qual que você achou mais interessante? Esse ou esse? E aí explica o porquê Tá bom? Virando a página Vamos agora falar Sobre o Trabalho E nós já conversamos Sobre profissões Várias vezes Tem até um poeminha Que atrás Que eu amei Já vamos ler Vamos ler Esse aqui também Que tá bem interessante Sapateiro sorridente As profissões, né? O título desse texto é Profissões Vamos lá? Sapateiro sorridente Toque, toque a matelar Faz concertos nos sapatos Para todos agradar Quem já colocou sapato no sapateiro? Não é muito comum, né? Sapateiro não é uma profissão Antigamente tudo quanto é lugar Tinha sapato de sapateiro Agora não tem muitos Mas eu já levei sapato de sapateiro Muito bom O feirante vai à feira Muito cedo Trabalhar Vende frutas e legumes Para quem quiser comprar Amo feira Vamos lá Cozinheira asseada Tia asseada Aceada Significa limpinha, tá? Quem trabalha com comida Com criancinha, idoso Enfim Tem que tá sempre limpinho Roupa limpinha Vai tocar nas coisas Nas comidas Tem que tá tudo limpinho Então asseado Significa limpinho Tá bom? Vamos lá Cozinheira asseada Vai ao forno e ao fogão Faz comida saborosa Maionese, arroz e feijão Hum, delícia Professora, grande amiga Está sempre a ensinar Que devemos com orgulho Nossa pátria amar Muito bem O palhaço lá no circo Sempre alegre e a sorrir Faz piada, canta e chora Para todos divertir Costureira caprichosa Admiro muito costureira Pensa o dia Passa o dia a costurar Faz vestidos e camisas Para a família sustentar Gente, costureira também Com o progresso Com as fábricas As roupas são feitas Muitas em fábricas Mas ainda existem Muitas costureiras Eu tenho uma amiga costureira E toda hora eu vou lá Consertar uma roupinha com ela Eu acho lindo Quem sabe costurar Virando a página Já estamos na página 120 Olha só Qual é a atividade dos seus pais? Ou seja, qual é a profissão? Ah, tia, existe diferença A minha mãe se formou em professora Ela tem a profissão professora Só que agora ela está trabalhando Lá no caixa Não tem problema Desenhe o que ela está fazendo agora Tá bom? E o papai também Qual é a profissão? No que eles trabalham? Desenhe aqui Tá bom? E pinte bem bonito Virando a página Esse aqui Eu achei muito engraçado Esse textinho aqui Nós vamos fazer no quadro Vamos lá? Tá assim, ó Complete o poema Com as palavras abaixo Quais são as palavras? Verdureiro Leio Pipoqueiro Leio? Sorveteiro Muito bem Livreiro Leiteiro E açougueiro Tá bom? Então vamos lá Quem vende leite é Leiteiro Então vamos escrever aí Quem vende leite é Leiteiro Muito bem Quem vende leite é leiteiro Quem vende livro é Achou? Isso Livreiro 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 E vende sorvete? Sorveteiro Excelente Sorveteiro Que legal Agora só Quem vende carne é Carneiro? Claro que não É o açougueiro Ó Açougueiro Muito bem Vamos lá Continuando Quem vende o pão é o Padeiro E pipoca? Pipoqueiro Vou colocar aqui, ó Pi O Queiro Muito bem E verdura Verdureiro 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 Joia Quem vende sal? É saleiro? Claro que não É comerciante É vendeiro Queria aumentar a lista Mas perdi minha caneta Vou comprar no canetista? Ou será que é no caneteiro? Não pode ser canetreira Canetreta Como é o nome verdadeiro? Dou uma bela caneta A quem responder primeiro Quem vende caneta é o que, hein? Ele vai dar uma caneta Legal? Muito fofo esse exercício, né? Amei Vamos lá Três Olha que moleza Onde trabalham esses profissionais? Ligue Só isso Então vamos ligar aonde? Esses homens aqui O bancário O farmacêutico E o açougueiro Aqui, ó Aqui tem um banco Aqui tem um açougue E aqui tem uma farmácia Aonde trabalha o bancário? No banco Só ligar Linha reta aí Ligou? Vamos lá O farmacêutico No açougue? Não Na farmácia, né? Aqui embaixo A última casinha aqui A última empresa aqui E o açougueiro? Lá no açougue Muito bem Virando a página Que é Quem usa, né? Pelos instrumentos de trabalho Escreva o nome das profissões Então bora lá Aqui Quem usa a tinta? Pintou Muito bem Escreve aí Pintou Aí do lado Deixa eu apagar aqui Pintou Quem usa O que é isso, gente? Linha Lã Alfinete Tesoura Quem usa tudo isso? Costureira Escreve aí Que eu escrevo aqui Costureira Muito bem E quem usa? Ai, parafusadeira Gente Modernidade total Amo lindo demais Parafusadeira Furadeira Martelo Trena Serrote Quem usa isso tudo? Marcineiro Marcineiro Muito bem Marcineiro Joia Que legal Agora aqui Preencha Os quadrinhos Das profissões Então a gente tem que falar As profissões Dentista Costureiro Médico Professor Hogaria Caixa Enfim Vamos pensar aqui Qual é a profissão? Só que eu não sei Tem branco Mas do lado Fala o que elas fazem O que as profissões fazem Então Fica uma dica Vamos lá O que ela faz? Trata dos dentes É o veterinário? Claro que não, né? Quem trata dos dentes? Qual é a profissão Que temos que escrever aqui? Dentista Escreve aí Dentista Joia Ui, tracinho aqui Dentista Vamos lá Cuida das plantas Amo Jardineiro Ó Jardineiro Muito bem O outro Ensina os alunos Quem será? Isso eu não sei Nem me passa pela cabeça Quem ensina? Professor Né? Pro Fe Dois S Né? Professor Professora Né? Ajuda Quando estamos doentes Quem é, gente? O enfermeiro Também pode ser o médico Né? Enfermeiro ou médico? Vamos botar aí médico? Vamos lá Médico Jóia E por último Atende os telefonemas E faz as ligações Pode ser secretária Pode ser telefonista Mas como está falando especificamente de telefone Vamos colocar aí Telefonista A gente vai colocar aqui do lado Tá? Ó Tele 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 Tá bom? Molezinha, né? E no último exercício Tá assim Ordene as sílabas Fácil, né? E escreva o nome de cada trabalhador Gente, já está aqui na foto É só observar como escreve cada sílaba Desembaralhar Escrever Mas nem precisa, né? Olhando a foto até saber o que é Faz aí que a tia já volta Ficou como? Molezinha Bombeiro Show Padeiro Genial E pedreiro É a profissão do meu pai Pedreiro Admiro muito E assim terminamos a história Não foi fácil? Gente, ó Beijão E vamos continuar estudando Tchau